Esse é o Brasileirão que segue bombando, estamos juntos no Sport TV, Arana, olha o Arana Basileiro, é do Cano, goooooool, é do Vasco. Lá vem é o Matos, lá vem o Vasco, tem cruzamento, chute no Cano, na trave o Pikachu, goooooool, é do Vasco, Iago o Pikachu. Tales Magno, Benítez, troca passes o Vasco, Cano pendiu, tem lançamento pra ele, no peito, Cano bateu pro gol, goooooool. É do Vasco, um lindo gol de German Cano. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Olha o Savarino, nas costas do Felipe Luiz, levantou a cabeça, tocou por baixo, Sacha, goooooool do Galo. Savarino, Felipe Luiz, tá feito o duelo, Savarino trouxe pra Canhota, não bate. Ele atravessa, bolão, Bruguero dominou na área, bateu, goooooool do Galo. Arana, domina, limpou o Thiago Maia, Arana cruzou, vale o gol, Sacha, goooooool, de novo, Sacha. Savarino entrou, atenção, enfiou o Zanatio, bateu, goooooool, leada, é do Galo. Esse é o Brasileirão, que segue bombando, tamo juntos no Sport TV. Arana, olha o Arana vacilando, Cano, goooooool. Goooooool, é do Vasco. Viu o Vasco? Tem cruzamento, chute no Cano, na trave o Pikachu. Goooooool, é do Vasco. Iago o Pikachu. Carlos Magno, Benítez, troca passes do Vasco, Cano pediu, tem lançamento pra ele. No peito, Cano bateu pro gol. Goooooool. É do Vasco. Um lindo gol de Germancan. Are you gonna miss your mom? No. No? A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? não? Sim . No David.